Bem, última estação aí dessa nossa maratona dos sambas e redos, é a última não porque amanhã cedo eu ainda venho aqui, depois da definição do samba vencedor, ainda vim aqui fazer um comentário, mas é a última escola, é a Tijuca, a escola do momento, a escola campeã do carnaval, e que traz um enredo que foi classificado como, que a gente classifica como enredo DDI, na brincadeira da rapazeira da internet, é que é muito discutido, é muito rejeitado, eu mesmo sou um que tem uma certa implicância, mas eu acho que depende muito de que país é, veja o exemplo aí desse ano com a questão da Coreia do Sul, a Coreia do Sul que é um exemplo tão distante, ninguém sabe nada sobre a Coreia do Sul, absolutamente nada, a não ser a guerra da Coreia, e agora que é um dos tigres asiáticos, mas culturalmente ninguém tem nenhuma informação, e nesse sentido é até importante trazer aí, afinal de contas é um país que é a décima terceira economia do mundo, é até complicado chamar aquilo de país, aquele arquipélago, aquele conjunto de ilhas ali, agora na Alemanha é diferente, né, a Alemanha é diferente, porque a Alemanha, ela chega a ser a exemplo da, mal comparando com a São Clemente, que é um enredo que eu chamei de Ovo de Colombo, que como não foi feito aquilo antes, tamanha é a identificação do brasileiro com a novela, olha aí a final, a finalíssima da Avenida Brasil como foi, né, agora a Alemanha por outras razões, né, só você imaginar, muito pouca gente sabe disso, a influência que a Alemanha tem sobre cada um de nós, sobre cada um de nós brasileiros, não, sobre a humanidade, basta falar a expressão, a locução, era uma vez, aí você vai se reportar lá aos irmãos Grimm, só para citar alguma, o Chapeuzinho Vermelho, a Cinderela, a Branca de Neve, João e Maria, olha quanto tem de influência alemã sobre nossas vidas, sem contar que eu fiz uma seleção aqui, ó, na música, Bach, Handel, Haydn, Handelsson, Beethoven, Wagner, Brahms, Strauss, Schumann, Offenbach, Liszt e Mahler, além disso, na dramaturgia você tem Bertolt Brecht e Peter Weiss, nas letras você tem Goethe, na filosofia você tem Kant, Marx, Nietzsche, Schopenhauer, Heidegger, na religião você tem Lutero, importantíssimo, divisor de águas, ainda tem ainda, na literatura, Thomas Mann, Herman Hess, e mais nomes que vieram até nós, uma influência da língua e da cultura alemã, como o caso de Mozart, Kafka e Copérnico. E no futebol você tem Beckenbauer, Overart, que é o meu preferido, Miller, Rummenigge, Paul Breitner, Sett Mayer, Fritz Walter, que é o mais antigo, Siller, Netzer e Klismann, e fora outros, muitos outros, então é uma influência muito grande sobre todos nós, né. E a sinopse da Tijuca, ela, a ideia, a ideia é mostrar, vou ler aqui um trechinho, o livro da Tijuca mostra em 2013, que é o ano da Alemanha no Brasil, todo o encanto da cultura alemã, e sua importância na história da humanidade, não é do Brasil, não, da humanidade. Aí pega a contribuição desse país, que é uma das maiores potências do planeta, atravessa todos os campos do conhecimento, a ciência, a tecnologia, a arte e a cultura. Então, como é que a Tijuca vai fazer isso? Ela vai vir através do Thor, que é filho de Odin, através de um raio, que vai fazer aproximação dos dois países, né. Então Thor vai passear pela Sapucaí, para revelar a força da influência alemã, com seres mágicos, anões gigantes, dragões, duendes, elfos e gnomos. E aí vem, vai desfilar aqueles personagens todos que eu citei aí agora, né. Aí o Enredo pergunta, de onde vem tanta criatividade? Que outros lugares e personagens fantásticos da nossa infância foram recolhidos às páginas dos livros e se tornaram universais para povoar todos os mundos em todas as linguagens? É isso mesmo, em todas as línguas do mundo, todos os povos do mundo, todas as crianças do mundo sofreram influência desses personagens e dessas histórias infantis, né. Assim como foi também o dinamarquês Hans Christian Andersen, que foi o enredo em 2005 na da Imperatriz que a Rosa Magalhães fez, tá certo? Aquela confusão fabulística, uma coisa assim. Eu acho que tirou em quarto, em terceiro, quarto, não sei. Mas então, só esse universo infantil, eu imagino o que a Tijuca vai fazer na pista. A quantidade de alternativas que o enredo pode mostrar, né. E aí vem as outras participações da história da humanidade. Olha só a imprensa, o aperfeiçoamento da impressão da palavra, né, feita por Gutenberg, que fez com que livros que, como a Bíblia, por exemplo, só tinham exemplado, dois, três, centenas, propagando isso pelo mundo inteiro, os escritos da reforma, da reforma de Lutero. Lutero também é alemão. Olha, o divisor de águas na questão do pensamento religioso da humanidade. Olha como se influencia a todos nós hoje, principalmente hoje. A questão do automóvel, a autolocomoção, a partir da explosão através da gasolina, passa pela Alemanha também através de uma família, que é um alemão Karl Benz, que está aí entre nós até hoje, com os automóveis Mercedes-Benz que todo mundo conhece. E aí por aí vai, aí ele pergunta quem enfrentou o desafio de se antecipar, partir mais cedo e chegar nessas terras tão distantes. É a questão que abrasileira tudo, que é a questão da migração. A brasileira lá, a Coreia do Sul, a Itália, o Japão, os suíços, a questão da migração, crises na Europa naquela época, trouxeram para cá os alemães que foram para o Rio Grande do Sul, foram para o Paraná, foram para São Paulo, foram para Friburgo também, foram até para Bahia, enfim, e criaram aqui civilizações. E aí o enredo, ele se abrasileira, porque felizmente nós somos assim. Chegou aqui e nós consideramos que é brasileiro. Então esse ponto do enredo, e um povo coloridíssimo, festeiro, olha lá o Octoberfest, o sucesso que é aquilo lá no Sul, eu acho que só isso aí também vai dar uma outra infinidade de alternativas, que eu não sei se vão ser usadas ou não, que o carnavalista vai ter que fazer opções, porque é um enredo riquíssimo. Então é isso, você vai... Agora os sambas. Como é que os sambas se saíram diante disso? Será que os compositores, para usar o jargão lá do nosso querido Monaco, foram felizes? Será que foram? Olha, eu fico meio assim para julgar a samba da Tijuca, porque a Tijuca tem essa característica, ela tem muito segredo, é uma escola que faz muito segredo, as sinopses não revelam muito, olha, vamos lembrar lá do próprio segredo, né? Essa noite levarei sua alma, a gente não tinha ideia do que ia acontecer na avenida, só tem no carnaval. Acho que nada de errado nisso, é uma opção da escola, né? Então nesse ano também, Luiz Gonzaga foi um pouquinho melhor, deu para ver mais o que seria, né? Mas esse ano, as alternativas são muitas, a gente não sabe o que o carnavalesco vai privilegiar nisso, né? Mas de qualquer forma, como é que você vai julgar na Tijuca o samba? A Tijuca tem isso, você só sabe se o samba é bom ou não, se ele é razoável, se ele é ruim, no dia do desfile, daí para frente, como é que você vai... Eu quando analisei o segredo, eu achei o samba fraco para caramba. Agora hoje, de ter corrido os 3, 4 anos, você vai dizer que o segredo é um samba ruim, é um samba fraco? É muito complicado, e isso traz à tona a questão do julgamento do samba enredo, né? Se você for olhar, os sambas da Tijuca acabam tirando 0.1 ou 0.2 atrás de grandes sambas, como foi o caso no ano passado da Portela e da Vila. E esse ano a Portela e a Vila estão aí fazendo sambas que são obras de artes. Então, será que é justo isso? Você julgar só a operacionalidade do samba, não julgar o samba como obra de artes? Será que não é hora de você julgar sim se o samba funcionou na avenida? Mas julgar também, ou dar um ponto a mais, ou um décimo a mais, ou não sei o quê, tem que pensar isso, mas julgar também o samba como obra de artes. A cada ano você privilegiar um, dois ou três que se destaquem dos outros por serem sambas muito bonitos, que vão ficar na história, e não sambas que se propuseram e que desempenharam bem o papel de levar sua escola ao desfile, como tem sempre o samba da Tijuca. Não só da Tijuca, não, de outros sambas, né? Bom, agora, nos sambas da Tijuca, me ocorre, também não estou falando só da Tijuca, de outras escolas, o que eu venho identificando, comparando com o futebol, são sambas de contenção. O que seria isso? É como o futebol, você tem ali um goleiro bom, você põe duas linhas de zagueiro, o meio de campo marcando, mas na hora da criatividade do ataque, não tem criatividade nenhuma, porque não é possível ter mesmo. E nos sambas é um pouco assim, você tem o samba ali que cuida muito de pinçar as palavras para colocar na sinopse, no sinopse não, no samba, não há nenhuma concatenação de uma frase com outra, a não ser um fio condutor melódico, o samba passa a ser uma coxa de retalhos, e mais na hora, então ele cumpre bem isso, esses cinco pontos da letra, da sinopse, nem se há letras nem sempre poéticas, nem sempre bonitas, porque é difícil mesmo fazer, eu não estou aqui criticando, atacando, condenando os compositores, nem da Tijuca, nem de outras, que não é só da Tijuca que acontece isso, mas é que é muito difícil mesmo você fazer poesia em cima de uma coisa de retalhos. Agora, a melodia fica prejudicada para caramba também, são sambas pobres melodicamente, mas pelo menos no momento, agora que o samba está nascendo, que ele ainda é uma fruta verde, é claro que ele vai ser gravado, o puxador, o cantor da escola vai botar o samba no lugar, ele vai ser gravado, nós vamos ouvir mais vezes, até que chega na avenida, e aí é que ele pode ser julgado mesmo, e depois vem o tempo, o tempo vai amadurecendo mais ainda, a ponto de você achar hoje que o A Segredo é um samba interessante, até que Explode Coração é um bom samba, que eu não achava na época, bom, mas então, a disputa é feita entre campeonistas, principalmente o Júlio Alves, que ganhou 2000, 2008, 2009, na parceria com o Totonho, 2010, na parceria com o Totonho, 2011, na parceria com o Totonho, foi campeão com o A Segredo, essa noite o Levarie Soalva tirou em segundo, e o campeão do último carnaval, que é o Josemar Manfredini com o Luiz Gonzaga, tá certo? E ainda tem a parceria do Sérgio Alain, Zezinho, professor, Robertinho e Fernando Moreira, que foi campeão em 2005, se é que esse Alain é o mesmo, né? Eu acho que os sambas, esse aqui do Júlio Alves, eu só estou falando de todos eles juntos, tem uma preocupação, por exemplo, o samba do Josemar Manfredini, ele tem uma preocupação com a rima, em momentos do samba, então ele, por exemplo, rima façanha com a Alemanha, num trecho da primeira parte, mas depois ele esquece a rima, ele, no primeiro e no segundo refrões, ele não dá nem pelota pra rima, tá certo? Eu acho o seguinte, ou rima ou não rima, pra mim tanto faz, agora não pode é rimar um pedaço e não rimar o outro, e nem ficar usando sempre a mesma rima, que aí o julgador tem tirado ponto nisso, né? Ele rima aqui, por exemplo, trovoada com encantada, pavão com emoção, no último refrão, aí ele rima façanha com a Alemanha, depois não rima mais nada, e os outros também usam isso, né? No samba aqui do Sérgio Alain, da parceria do Sérgio Alain, Zezinho, professor Robertinho e Fernando Moreira, eu gosto quando ele fala era uma vez por toda a vida, olha que expressão rica, né? Expressão rica, que era uma vez, está presente na história infantil, nos nossos momentos mais recônditos, vamos dizer assim, mais infantis, mais da nossa infância, e estão até hoje, que fazem parte da nossa melhor lembrança, quando a gente lembra dos nossos pais, dos nossos avós, né? Então, ele usa essa expressão, era uma vez por toda a vida, eu achei a melhor expressão da safra da Tijuca foi essa, né? É isso, acho que são sambas que fazem, não contribuem nada para o... não é o samba da Tijuca, esses sambas em geral, com essas características, não contribuem nada para que o samba volte a ser o coadjuvante, né? Deixa eu ouvir aqui mais o que que eu anotei aqui, é... É isso, é isso, vamos a... eu digo, para encerrar, o seguinte, eu achei o samba da Tijuca na época muito fraco, sempre achei, mas aí vem o carnaval, você identifica, vê como ele se enquadrou perfeitamente no enredo, aí é justo, o samba leva uma nota alta, segundo esse critério, certo? Então, eu vou aguardar, vamos aguardar, ouvir o samba com a bateria hoje, vamos aguardar a gravação dos discos, mas eu assim, em princípio, acho que os compositores, eu acho que essa safra não foi uma safra feliz da Tijuca, não. Tijuca, tantíssimo inimigo, mas eu nãoenhuma melan, mas eu fiz o barranco também, aquele que eu acho que eu vou fazer dessa zo ó, mas de ter têm um lugar de ter holders,